Música Cara, o Felício se tornou um amigo nosso E tá sendo uma satisfação muito grande Era um sonho nosso Antes do nosso casamento A gente ia ser pintado por ele De noivo em noiva A gente já tinha pedido pra ele antes E ele tá fazendo isso com a gente Agora a gente tá muito feliz Eu tô muito feliz E é uma satisfação muito grande Muito obrigado Valeu Música 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 Cara, eu vou te falar Faça suas esposas felizes Suas namoradas felizes Que vão porque vai valer a pena Tem aquele ditado, né Happy life Happy life Happy wife Happy life Então, mulher feliz, vida feliz Faça ela feliz Sua vida vai ser uma maravilha Música Eu tava brincando de fazer o Casando Pelo Mundo Toda vez que a gente fosse fazer uma viagem internacional A gente aproveitava e casava logo Pra ficar, né Completizada na moda Música 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 Sem dúvida que a gente não ia querer, né Música 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 E essa é a mulher da minha vida, né, amor Aqui, ó Música 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 Enquanto eu tiver a oportunidade de casar com ela Depois de ter vindo essa cama, eu não vou perder a oportunidade É o caso de isso Música 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 Levando cafezinho na cama pra ele, todo dia, de manhã Fala que é mentira isso Fala Quase todo dia Quando eu tô muito brava, eu não levo, porque ele não merece Mas normalmente eu levo cafezinho pra ele Quando ele vai se pintar, eu depilo ele Música Né, amor? Quando eu vejo isso e falo assim Vamos fazer pintura corporal? Hum, eu pego a maquina e defilo as copas dos dedos pra trazer Nos lugares, eu compro os lugares onde ele não alcança Música Música Por favor, ele mora em tudo E casaria com ele quantas vezes fosse necessário Música 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 O que você quer, amor, tá vendo? Tá vendo? Te amo. Olha como é que ela tá linda, olha. Dá um cujo, dá um cujo. Dá um cujo, olha. Que lindo, mano. Tá parecendo um bufo agora, olha só. Últimos preparativos aí, colocando as últimas pedrinhas, que daqui a pouco a gente vai casar aqui em Franca. A gente vai casar em qualquer lugar do mundo. Já casamos em Vegas, vamos casar aqui em Franca agora. Daqui a duas semanas vai ser lá no Rio de Janeiro. Aí a gente vai pra Lua de Melo, Lavaí, vai casar Lavaí também. Aí a gente vai na Lua de Melo, Lavaí, só a Tailândia vai casar lá também. Eu sonho no Rio de Janeiro. Lava pra sempre. Aqui a gente vai casar aqui em San Foi e se ele já foram vazias. Essa é a aliança, você trouxe? Isso, essa é a aliança, gente, e agora? E agora, tá na volta. Ô, Belice, faz uma aliança aqui pra gente. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma luta amarela, uma luta amarela, uma luta amarela. Luta amarela. Luta amarela! Muito show! Aí, olha, eu quero mostrar pra ela. O nome da pedra? É pedra. Tá certo, assim mesmo. Se alguém não estivou assim, o casamento é maravilhoso, você vai encontrar uma pessoa certa. Acabou. Se você tá casado, provavelmente essa pessoa certa. Mas eles vão dar uns probleminha aí, o percurso. Mas, ó, vai e continua casado, porque ninguém fica pensando que a vida de solteiro é bom, mas quando fica lá, vai ficar chorando. Falou, ó. Feliz. Feliz quando tava sentando a gente, o dia inteiro já tá elegante, tá? Nem se suja, sabe? Pode saber, ó. Que cheiroso. Como é que ele tá? Que cheiroso. Agora eu vou saber. Fala aí, Cris. Vem aqui, ó. No rabo, no rabo. Gente aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.